Fala galera, aqui é a Camille, cunhada da Bia e o irmão dela. E aqui é o João, o irmão dela, acho que todo mundo sabe. E assim gente, pra todo mundo que acompanha o canal da Bia sabe que tem trollagem, tem tudo. Só que hoje a gente vai dar um troco na Beatriz. E é aquele troco assim, que não é um troco... Eu vou até falar abaixo, porque se ela escutar, é aquele troco assim que vai pegar no coração. Só que assim gente, não tem nenhum problema entre as duas pessoas que a gente vai envolver aqui. Nenhuma rivalidade feminina, nada disso. Inclusive a gente tem uma aliada aqui. Mãe da Bia. A gente tem gente preparada pra deixar a Bia nervosa hoje. Fica de olho, vê se ela não vai vir. É, tem que ficar de olho. Não, ela não tá, ela tá pra fora. A trollagem vai ser o seguinte. Pra quem acompanha o João e a Bia, sabe que o João foi pro Catar. Com uma pessoa que ele tem publicidade, uma empresa que ele tem publicidade. E foram um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, tem uma mulher que chama muita atenção. Eu ficaria consciente. Então vamos ver se a Bia vai ficar com o Cion. Será, Ju? Mas o João, será que ficaria? Vai, óbvio que eu ficaria. A Mirela, gente. A MC Mirela. Assim, tipo, mulherão. E o João tá lá, entendeu? Não tem nenhum problema. A Bia é super tranquila de ciúmes. Mas a gente vai testar isso agora. Então a gente tem uma aliada. E já tá indo chamar a nossa vítima. A Bia é tranquila, gente. Assim, eu ficaria com ciúmes. Mas eu sou tranquila. Fala, eu sou tranquila. Eu sou tranquila. E a gente vai ver se a Bia... Lembrando que não tem nada contra a sua. Não, é. Não tem nada, gente. Normal, assim. Só que ela é uma mulher que chama atenção. E a gente vai ver. Porque a Bia tá aqui. A gente vem numa viagem, assim, de família. E a gente vai ver o que que vai dar. Eu não sei como você vai reagir. Gente, eu faço mal. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei nem como que, tipo, saiu isso. Vai, vai logo. Não sei se é bom fazer isso. Acho que a Bia vai me contar. Deixa ela ver sozinha, assim, ninguém saber. Mas ela veio por ela mesmo, gente. Para, mãe! Você não viu o que que saiu? Não, o que? O que que saiu? No... No... Gossip, lá? Não. O que? Entra... Não, não entra agora, não. O que que aconteceu? O João Caetano ficou com alguém? Não, nem entra. Nem vê. Mas não saiu do Gossip, não. Não, nem entra agora. Espera a gente falar. O que aconteceu? O João ficou com alguém? Ficou com quem? Com quem você acha. Você não viu? Com a Carol? Não. Tem mais gente lá. Não sei. Da cá... Mirela? Você já pode, filha. Aonde que tá a Gossip? Não tô vendo. Me manda. Me manda, Camille. Vai no celular ali, mostra. Me manda agora. Calma, calma. Tá ali em cima. Eu tenho. Pia, calma. Me manda agora, pelo amor de Deus. Eu não tenho vídeo. Tá ali em cima. Não, ninguém sabe se ficou. Só tava, tipo... É que no store tava, tipo, no mesmo quarto. Quem? O João. E a Mirela? É. E a Mirela. Calma, não manda nada pra ele, Pia. Calma. Vê primeiras coisas. Nem sabe se tem nada a ver. Só tava, tipo, junto. É, mas ontem ele falou pra mim que ficou no quarto todo mundo junto, tipo, toda molecada e tal. Então tudo, então é isso. Ah, então é isso. Mas eu não sei. Então, é que saiu aí nesses aplicativos que ele ficou com a menina. Aonde que tá? Eu não sei qual que é, Camille. Eu não sei. O João nunca tem. O João foi logo. Vai, filha. Tira a print logo, senão o João vai pedir pra pagar. Mas eles estavam tomando no quarto. Não, tipo, entraram no quarto. Não, não tava se beijando. Entraram no quarto, tipo, as coisas do João estavam no mesmo quarto todo. Você foi se beijando, já. Tipo, não sei se eles tão dormindo no mesmo quarto, mas tava junto, ó. Calma, Mirela. Não manda nada pra ele. Não. Não vai mandar nada pro menino. Calma, você acha que ela ia postar isso? Nossa, Ju, mas que demora. Nossa, João, que demora. Gente, então por que vocês não vieram já com o negócio feito? Ué, não, não. Por que a gente vai precisar de preços assim? Onde que tá? Não tá no Subcelebrites. Então, Camille, onde que... Então já pagou, já? Nossa, já pagaram. Já pagaram, gente. Não, não, não. Já pagaram. E agora? Vocês são muito... Não, mas a gente viu, Junca, como que vai tirar print do negócio? Você tá o tempo inteiro com o celular na mão, a gente acredita que você ia ter visto? Eu não vi, não me mostraram nada. Mas ele não te comentou nada? Se ele comentou alguma coisa assim, ele já comentou... Mas ele tá normal? Tipo, falando como você é normal? Tipo, às vezes não tem nada a ver, só tava, tipo, parecia que ele tava, tipo, sei lá, se trocando, alguma coisa assim. Parecia que ele tava se trocando e ela tava lá. Tipo, parecia que as coisas dele tava lá e ela também tava, só isso. Ah, mas isso é estranho. Tipo, eles estavam postando... Não, 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 não manda nada pro menino, pelo amor de Deus. Eles estavam postando, tipo, ah, acompanhem os, tipo, os influencers lá no Qatar, não sei o que. Era uma publicação assim, só. Ah, será que não é da Blaze? É, vê se não é da Blaze. Mas a Blaze não ia postar isso. Não, acho que não. É estranho que tava no mesmo quarto, tipo, eu chegar aqui, tá a mala dele aqui e o mesmo quarto dentro. É. Mas você conseguiu, Juju? Você conseguiu? Não, não tem mais. Eu acho que apagaram. Calma, não. Não, eu vou falar. Você nem sabe o que tava acontecendo. Calma, calma, calma. Não, não, não manda sim. Amor, deixa eu te perguntar. Não, não manda isso não. Não, não manda. Bia, calma, Bia. Calma, para. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Pega, fala. Espera, espera primeiro. O que vai mandar? O que vai mandar? O que eu vou mandar? João. Espera você ver se é isso mesmo que tava acontecendo. Não, não vai mandar nada, oi. Ele tá mandando oi já, gente. Tá aqui, deixa eu falar. Deixa eu falar, ele já sabe o que que é. Calma, ele não sabe. Ele não sabe. Então pega, porque vocês me falaram, seria pra não ter um negócio. Vocês estão mudando o negócio. Ele tá trolada. Calma, vem. Todo mundo vai assustar. Você tá louca? Você tá louca? Fala pra ele que não é nada. Calma. Que grito que ela deu. Que grito que ela deu. Bia, é brincadeira. Você acha que eles iam apagar assim do nada? A mamãe começa a chorar. É muita triste, é muita triste. Eu vou te matar, você tá chorando. Ô mãe, ô mãe. Agora, eu sou super tranquila de ciúme. A Camille queria trolar você, aquela bloquinha pra pagar tudo que você faz com ela. Ô troca, eu tô tremendo. Porque pra mim, o João tava muito de boa. Ele tava muito de boa. É brincadeira, porque ele tá de boa. Não tem de boa, gente. Tá tudo certo, tá? Bia, não manda nada pra você. Gente... Ai, ai. Você quer dar a sua palavra agora? Ai, isso que tem. Você quer dar a sua palavra agora? Eu te odeio. Fé, eu comecei a tremer. Tipo assim, na primeira parte, eu falei assim, o João nunca faria isso. Tipo assim, pra mim, tava muito bizarro. Não, na hora que você chegou, ele veio no filme, porque eu não tava com o que. Eu falei, a Mirela, eu falei, a Mirela, não sei o que. Eu falei, tipo, tá, Mirela é linda e beleza, mas eu falei, véi, o João não faria isso. Aí eles começaram a falar e a minha mãe começou a chorar. Aí eu falei, aconteceu? Aí eu falei, beleza, não sei se aconteceu alguma coisa, você chorou, você chorou, você chorou, ela ensinou a mãe. Foi eu te matar, eu te matar. Chorou mesmo, ela chorou. Bia, você tá preparada? Bia, se prepara. Não, Bia, se prepara, começou a chorar, meu. Eu não sei chorar de mentira. A Mirela não sabia onde ia dar o celular. Não. Eu precisava ajudar. A Mirela chorou dele. Não, mas essa foi a exata. Não, essa foi a exata. Eu fiquei com tanto ódio, eu fiquei com tanto ódio que eles, tipo assim, estavam contando pela metade. Tá, Bia, o João, a gente acha que ele tá com um quarto com a Mirela. Deu? Tá, então cadê a prova? Cadê pra eu ter certeza? Agora apagaram. Agora apagaram. E eu falei, então por que vocês vêm me contar o negócio pela metade? Aí eu já surtei. Gente, desculpa, eu surtei muito. Depois ela estava calma, mas ela surteou. Eu falei, gente, eles não vão falar. Eu falei, Juju vem, Juju vem. E ele não falava nunca. Você quer finalizar seu vídeo? Porque ela tinha o canal. Imagina o povo escutando ali fora. Agora que uma hora eu tô... Não, eu não vou agradecer. Graças a Deus no namorado, não tá. João, amor, eu te amo, eu confio muito em você. Mas é que assim, foi tudo uma emoção. Foi muito real. Tipo, foi muito real. Eu confio muito no João, é real. Mas é que, mano, eu chorei. Chorou, aham. Se a mãe não tivesse chorado, eu acho que eu ia acreditar muito. É, mas acho que eu vi ali, ela acreditou. E eu não vi nada de celular, de câmera. Gente, eu surtei. Imagina o que o povo deu tudo baixo. Tá, eu não sou louca assim, não, tá. É sim, gritou louca. Mas como assim? Você já faz de boa. Você já faz de boa. Eu tava... Não, eu vou contar. Eu tava tendo uma conversa com a Bia agora, na hora do almoço. Ela, gente, eu sou super tranquila. Nada a ver. A gente vai acabar o que se fosse o seu namorado extraindo. A MC Mirella, hein? Não, né, nada a ver. Nossa, tu podia ter uma cara dele. Tu podia ter uma mãe de boa. MC Mirella, aí. Que acabar comigo mesmo, né? Porque ela nunca vai me querer, eu. Você quer agradecer aí? Não, eu não vou agradecer, gente. Não, só finaliza aí. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas, ó, eu mandei mensagem pro João, gente. Vocês não entendem, não? Eu mandei, ó. Amor, ele que? Nem... Calma aí. E ele tá conversando comigo, normal. Tipo, eu, amor, ele que? Eu ia falar, você saiu no sub, não sei o que. Não fez tempo pra ir, tá no quarto com a Mirella. Ele ia entender nada. Ele ia entender nada. Ele ia falar, o que? É por isso que eu não mando, não manda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enfim, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Tchau.